Que merda é essa? Calma! Fala comigo, que porra é essa? Deixa até uma bandinha você fazendo isso com ela Solta a B, solta Solta a B Vem cá Deixa eu ver que negócio Vem cá Aí galera, vou mostrar o negócio da tua mão Amor, você é lindo, gostoso Senta aí Ele gosta de perturbar o cachorro Não, mentira Eu fui direto, pai Ah, é? Mentira Socorro, gente Meu pai Agora você vai receber uma famosa costinha Eu vou receber não, pai Meu pai Até me aguentar mais Meu pai do pai, pelo amor de Deus Pega Pega B Pega ele, B Pega B Pega B Pega B Pega B Pega B Aqui B Vem, vem B Pega B Pega B sir Pega B Pega B Pega B Pega B Pega B 이에 этой Pega B pega B Fala, Cauã, o que você tem a declarar disso aí que aconteceu ainda agora? Nada Fala, pessoal, Cauã Tá rolando um, meu? Tá bem, menino Corre não, vem cá, pá Pega ele, B, pega, B, pega ele, B Pega ele, B, pega, pega, B Pega ele, B, pega Vai, B, vai, B Pega ele, B, pega, morde, morde a bunda dele É isso aí, galera Tamo junto, já deixa aquele like perto Compartilha aí É, Rafael e Cauãzinho fazendo várias bagunças Tamo junto Ó, galera, tá chovendo pra caraca lá fora Aí tem que inventar alguma coisa pra fazer, né Vai, tamo junto, valeu